O que é a família? Evidentemente, mas sabemos que a família faz parte da estrutura fundamental da sociedade, de modo que qualquer, digamos assim, iniciativa contra a família, nós estamos, de certo modo, também fazendo mal à própria sociedade, à própria estabilidade da sociedade. De modo que cabe a nós, como cidadãos, a cada um, mas sobretudo aos nossos governantes, aos nossos legisladores, promoverem políticas públicas em defesa da família. Porque quanto mais a família cumpre a sua missão, vive a sua união, ela está contribuindo também para o bem-estar da sociedade. E há, sem dúvida nenhuma, pesquisas que mostram que a família que vive ali com seus filhos, na união, na estabilidade, no amor, são pessoas também, geralmente, muito mais responsáveis em sua profissão, em seus trabalhos. E as estatísticas estão nos demonstrando que quanto mais se contribui para o bem da família, menos problemas sociais nós temos. Em grande parte, os problemas sociais que nós hoje enfrentamos, sem dúvida nenhuma, a violência, muitas vezes a criança de rua abandonada, decorre em grande parte de problemas vividos na família, sem dúvida nenhuma.